Para mim a melhor ideia de sempre é a invenção da arte. É uma ideia que tem entre 2,5 e 2,9 milhões de anos. Esta ideia de um ser humano que nem humano é ainda, que se exprime por grunhidos, que mal se formou ainda um homem sapiens, um astrolopiteco africano que pega numa pequena pedra, reconhece-se qualquer coisa diferente, uma representação, uma figura, um desenho, sei lá, neste caso se calhar uma escultura, porque é uma pedra cavada que parece um rosto humano, um rosto de qualquer coisa semelhante a ele, mas que não é ele, e é pequenino, e pega nele e o transporta durante 200 quilómetros, eu tenho aqui uma coisa preciosa, uma representação, uma ideia de arte. É fabuloso, eu não tenho a noção do que faz, mas eu tenho a noção, 3 milhões de anos depois, que é a primeira manifestação artística do mundo. Acho que não é nada mais importante na permanência do ser humano na Terra do que a arte, porque a arte não serve para nada, para mim é uma coisa inútil, mas é uma necessidade, é uma coisa que nós arrastamos nos genes, sei lá. Portanto, esta ideia de que não há certezas absolutas, que a dúvida que nos faz mexer e que nos faz progredir, o saber é a coisa mais importante que há na vida, é a manifestação artística, não há nada melhor. Este programa tem o apoio de RAN, as grandes ideias têm o apoio de uma grande rede, e de Cical, na origem de uma grande ideia. Música Música Música